Olá, meu nome é Fabrício Franz, eu sou diretor do Instituto Triângulo e hoje nós vamos falar sobre reciclagem e reaproveitamento. Olá, eu gostaria de saber como é feita a reciclagem do plástico. Em relação à reciclagem do plástico, é importante a gente primeiro entender uma coisa. O plástico, ele tem diversos tipos de plástico. Então nós temos a garrafa PET, que é feita de tipo de plástico, que é o PET. E depois uma sopa de letrinhas que tem um monte de tipo de plástico e a maior parte deles é sim reciclável. As cooperativas, as empresas que fazem o processo de reciclagem do plástico, a primeira coisa que elas fazem com o plástico nesse processo é triturado, fazer com que ele se torne pequenos pedaços. Depois de se tornar pequenos pedaços, é colocado o plástico em um tanque, onde o plástico vai ser dividido, vai ser separado através de densidade. Como a composição do plástico é basicamente uma composição química, que pode tornar o mais leve ou mais pesado. E dessa forma a gente consegue descobrir qual plástico é qual composição é qual tipo. A partir dessa separação é feito, através também de um processo térmico, a reciclagem do plástico. Então o que era PET se transforma em PET, o que é PAD se transforma em PAD e por aí vai. Hoje a gente tem um grande exemplo, por exemplo, do que está mais presente nas nossas vidas de plástico, que é a garrafa PET. Um grande processo de reaproveitamento. A maior parte das embalagens PET acaba se tornando fio de poliéster reciclado. Esse fio depois vai ser misturado com um outro fio, geralmente de algodão, e é feito camisetas, blusas e outros itens, como um guardanapo e outros itens que podem ser utilizados para a limpeza. Essa foi a dica de hoje. Para mais informações, acessem o site www.triangulo.org.br Ou ligue para nós, o DDD é 11 e o telefone é 44282812. Legenda Adriana Zanotto